Olá, Juazeiro! Sou o Capitão Moreira, candidato a prefeito em Juazeiro pelo Avante 70. Hoje é um dia especial. É o dia da criança. Todo dia é dia de brincar, mas o dia da criança é um dia especial para todos nós, porque nós também já fomos crianças e temos essas boas lembranças. Hoje eu estou com Larinha, Lara, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Olá, Lara! Tudo bem? Como é que você vai? Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Eu sou a Lara Catarina e eu estou aqui com você. Você gostou do presente? Gostei. Eu montei um montão com o papai. Lara, qual é a sua cor preferida? E o que você acha dessa cor? A cor laranja. Gosto. Acho. São cantaneiras. Lara, eu queria que você mandasse uma mensagem para todas as crianças de Juazeiro. Feliz dia das crianças e diverti bastante. Deus abençoe.